Emicida, Cuiolo, pela primeira vez em Buenos Aires, terra de Atahualpa, Iupanqui. Com a nós vai ser uma honra, então em março, sei que vai estar ali perto de Buenos Aires, está ali da Argentina, vem com nós que vai ser lindo, certo? Fora do eixo, extravasando as barreiras aí, certo? América Latina, é nóis, e vamos com o mundão, é isso mesmo, música independente, brasileira, dominando o barato, vamo!